Átila e seus hunos, já haviam causado muitos estragos ao Império Romano, e agora, com a morte de Bleda, Átila ficaria ainda mais perigoso, e traria um terror que há muito tempo os romanos não viam. 447 d.C., Átila partiu novamente para o sul, rumo ao Império Romano do Oriente, através da Moésia. Na Batalha de Uto, o exército romano, sob o comando do general de origem goda, Arnegisclo, enfrentou Átila, e foi derrotado. Mesmo com a vitória, o exército de Átila sofreu pesadas baixas. Os hunos então saquearam as províncias da Mésia, Macedônia e Trácia. Até mesmo a grande Constantinopla foi ameaçada, o imperador do Oriente, Teodósio II, concentrou-se em defender sua capital, organizando brigadas para fortalecer as muralhas ainda mais. Talvez por isso, Átila não atacou Constantinopla, preferindo invadir e pilhar a Grécia de onde partiu com um imenso espólio. Calínico, em sua vida de São Hipácio, escreveu. A nação bárbara dos hunos, que ficava na Trácia, tornou-se tão grande que mais de cem cidades foram capturadas, e Constantinopla quase entrou em perigo, e a maioria dos homens fugiu dela. E houve tantos assassinatos e derramamentos de sangue que os mortos não puderam ser contados. Sim, pois eles levaram cativas às igrejas e mosteiros e mataram os monges e donzelas em grande número. Em 450, Átila mostrou a sua vontade de atacar o reino visigodo de Toulouse, fazendo uma aliança com o imperador Valentiniano III. Átila havia mantido boas relações com o Império Romano Ocidental, e com seu grande general, Flávio Aécio. Aécio passou um breve exílio entre os hunos em 433, e as tropas que Átila forneceu contra os godos e bagaldas, ajudaram a ganhar-lhe o título honorário de mestre dos soldados no Oeste. Os presentes esforços diplomáticos de Genserico, rei dos vândalos e Alanos, que se opunha e temia os visigodos, também podem ter influenciado os planos de Átila. No entanto, a irmã de Valentiniano, Honória, enviou ao rei Uno um pedido de ajuda, e o seu anel de noivado, para escapar do seu noivado forçado com um senador romano na primavera de 450. Honória pode não ter pretendido uma proposta de casamento, mas Átila escolheu interpretar a sua mensagem como tal. Ele aceitou, pedindo metade do Império Ocidental como dote. Quando Valentiniano descobriu o plano, apenas a influência de sua mãe, Gala Placidia, o convenceu a exilar Honória, em vez de matá-la. Ele também escreveu a Átila, negando a legitimidade da suposta proposta de casamento. Átila enviou um emissário à Ravena para proclamar que Honória era inocente, que a proposta era legítima e que ele viria reivindicar o que era seu por direito. Essa seria uma oportunidade de ouro de Átila aumentar ainda mais seu poder, somando seu império com o poder do Ocidente. Átila interferiu na luta pela sucessão após a morte de um governante franco. Átila apoiou o filho mais velho, enquanto Aécio apoiou o mais novo. Infelizmente a localização e a identidade destes reis não são conhecidas. Átila reuniu os seus vários vassalos, e iniciou a sua marcha para o oeste. Em 451, Átila chegou à Bélgica com um exército, muito provavelmente exagerado por Jordanes, que diz que os Hunos e seus aliados tinham meio milhão de homens. Historiadores modernos acreditam que os Hunos teriam cerca de 100 mil homens. Em 7 de abril, Átila capturou Métis e Estrasburgo. Nicásio foi massacrado diante do altar da sua igreja em Rens. Paris foi poupada, e uma geográfica afirma que Santa Genoveva, através de suas orações, a teria salvado. Lupus, bispo de Trois, também é acreditado por salvar sua cidade ao conhecer Átila pessoalmente. O homem que seria o grande responsável pela derrota de Átila, finalmente entraria em cena. Aécio se preparava para enfrentar Átila, reunindo tropas entre os francos, os borgonheses e os celtas. O avanço contínuo de Átila para o oeste convenceu o rei Visigodo, Teodorico I, a se aliar aos romanos. Os exércitos aliados chegaram a Orléans antes de Átila, detendo e impedindo assim o avanço dos Hunos. Aécio conseguiu cercar os Hunos. A próxima batalha seria entre Trois e Chalons em Champagne, e decidiria a guerra. Átila decidiu lutar contra os romanos nas planícies onde poderia usar sua cavalaria. Os dois exércitos enfrentaram-se na Batalha dos Campos Catalánicos, onde a batalha é considerada uma vitória estratégica para a aliança visigótico-romana. Teodorico foi morto na luta, e Aécio não aproveitou sua vantagem totalmente. De acordo com Eduard Gibbon e Eduard Creay, ele temia as consequências de um triunfo visigótico esmagador tanto quanto de uma derrota. Do ponto de vista de Aécio, o melhor resultado foi o que ocorreu. Teodorico morreu, Átila estava em retirada e em desordem, e os romanos tiveram o benefício de parecerem vitoriosos contra a maior ameaça em muitos anos. Átila voltaria em 452 para renovar o seu pedido de casamento com Honória, invadindo e devastando a Itália ao longo do caminho. O exército uno saqueou inúmeras cidades, com uma brutalidade sem fim. Aécio não estava em posição para oferecer a batalha, mas conseguiu retardar o avanço de Átila com apenas uma força pequena. Átila finalmente seria parado no rio Pó. Nesse momento, a doença e a fome podem ter se instalado no acampamento de Átila, dificultando assim os seus esforços de guerra, e contribuindo para o fim da invasão. O imperador Valentiniano III enviou três embaixadores, os oficiais Genádio Avieno e Trigécio, juntamente com o bispo de Roma, Leão I, que se encontrou com Átila, e obteve dele a promessa de que se retiraria da Itália e negociaria a paz com o imperador. Próspero da Quitânia, nos dá uma breve descrição desta reunião histórica, onde dá todo o crédito a Leão pela negociação bem-sucedida. Prisco relata que o medo supersticioso do destino de Alarico o fez hesitar, já que Alarico morreu logo após saquear Roma em 410. A Itália tinha sofrido uma fome terrível em 451, e as suas colheitas estavam um pouco melhor em 452. Avançar sobre Roma exigiria suprimentos que não estavam disponíveis na Itália, e tomar a cidade não teria melhorado a situação de abastecimento de Átila. Portanto, foi mais lucrativo para Átila concluir a paz e recuar para sua terra natal. Além disso, uma força romana oriental cruzou o Danúbio sob o comando de outro oficial também chamado Aécio, que havia participado do concílio de Calcedônia no ano anterior, e derrotou os Hunos que haviam sido deixados para trás por Átila para defender seus territórios. Átila enfrentava fortes pressões humanas e naturais para se retirar da Itália sem nunca pôr os pés ao sul do pó. Como Idácio escreve em sua crônica minora, os Hunos, que saqueavam a Itália e também invadiram várias cidades, foram vítimas do castigo divino, sendo visitados por desastres enviados pelos céus, fome e algum tipo de doença. Além disso, foram massacrados por auxiliares enviados pelo imperador marciano e liderados por Aécio, e, ao mesmo tempo, foram esmagados em seus assentamentos. Assim esmagados, eles fizeram as pazes com os romanos. No Império Romano do Oriente, o imperador marciano sucedeu a Teodósio II e parou de pagar tributo aos Hunos. Átila foi embora da Itália para seu palácio do outro lado do Danúbio, enquanto fazia planos para atacar Constantinopla mais uma vez para recuperar o tributo. Entretanto, mesmo sem saber, o fim do conquistador Átila estava próximo. O temido líder Uno morreu no início de 453. O relato de Prisco diz que Átila estava em uma festa celebrando seu último casamento, desta vez com a bela e jovem Yudiko, de nome gótico. No meio da festa, porém, ele sofreu forte sangramento e morreu. Ele pode ter tido uma hemorragia nasal e sufocado até a morte. Ou ele pode ter sucumbido a uma hemorragia interna, possivelmente devido à ruptura de varizes esofágicas. Varizes esofágicas são veias dilatadas que se formam na parte inferior do esôfago, muitas vezes causadas por anos de consumo excessivo de álcool. São frágeis e podem romper-se facilmente, levando à morte por hemorragia. Outro relato de sua morte foi registrado pela primeira vez 80 anos após os acontecimentos, pelo cronista romano, Conde Marcelino. Ele diz que Átila, rei dos Hunos e devastador das províncias da Europa, foi perfurado pela mão e pela lâmina de sua esposa. Um analista moderno sugere que ele foi assassinado, mas a maioria rejeita esses relatos como nada mais do que boatos, preferindo em vez disso o relato dado pelo contemporâneo de Átila, Prisco, recontado no século VI por Jordanes. No dia seguinte, passada a grande parte da manhã, os criados reais suspeitaram de algum Maui, depois de grande alvoroço, arrombaram as portas. Lá encontraram Átila morto, consumado por uma efusão de sangue, sem nenhum ferimento, e a menina com o rosto abatido chorando sob o véu. Então, como é costume daquela raça, eles arrancaram os cabelos de suas cabeças e fizeram seus rostos horríveis com feridas profundas, para que o renomado guerreiro pudesse ser pranteado, não por lamentos e lágrimas efeminados, mas pelo sangue dos homens. Além disso, algo maravilhoso aconteceu em relação à morte de Átila. Pois, num sonho, algum deus ficou ao lado de Marciano, imperador do Oriente, enquanto ele estava inquieto com seu feroz inimigo, e mostrou-lhe o arco de Átila quebrado naquela mesma noite, como se para insinuar que a raça dos Hunos devia muito para essa arma. Seu corpo foi levado ao meio de uma planície e colocado em uma tenda de seda como um espetáculo para a admiração dos homens. Os melhores cavaleiros de toda a tribo dos Hunos andavam em círculos, à maneira dos jogos de circo, no local para onde ele havia sido levado e contavam seus feitos em uma canção fúnebre, dizendo. O chefe do Hunos, o rei Átila, nascido de seu pai mundilco, senhor das tribos mais corajosas, único possuidor dos reinos cita e alemão, poderes antes desconhecidos, capturou cidades e aterrorizou ambos os impérios do mundo romano, e, apaziguado por suas orações, prestou tributo anual a salvar o resto da pilhagem. E quando ele realizou tudo isso pelo favor da fortuna, ele caiu, não por ferimento do inimigo, nem pela traição de amigos, mas no meio de sua nação em paz, feliz em sua alegria e sem sensação de dor. Quem pode classificar isso como morte, quando ninguém acredita que isso exige vingança? Os Hunos lamentaram e celebraram a morte de seu grande líder. Então, no meio da noite, enterraram seu corpo na terra. Eles amarraram seus caixões, o primeiro com ouro, o segundo com prata, e o terceiro com a força do ferro, mostrando por tais meios que essas três coisas convinham ao mais poderoso dos reis. Ferro porque subjugou as nações, ouro e prata porque recebeu as honras de ambos os impérios. Eles também acrescentaram as armas dos inimigos vencidos na luta, adornos de raro valor, brilhando com diversas pedras preciosas, e ornamentos de todos os tipos pelos quais o estado principesco é mantido. E para que tantas riquezas pudessem ser ocultadas da curiosidade humana, eles mataram os designados para o trabalho, um pagamento terrível pelo seu trabalho, e assim a morte súbita foi o destino daqueles que o enterraram, bem como daquele que foi enterrado. Os filhos de Átila, em sua ânsia precipitada de governar todos, destruíram seu império. Eles clamavam que as nações deveriam ser divididas igualmente entre eles, e que os reis guerreiros com seus povos, deveriam ser distribuídos a eles por sorteio, como uma propriedade familiar. Uma aliança germânica se revoltou e lutou com os Hunos na Batalha de Nedal, em 455 d.C. O filho mais velho de Átila, Elaco, foi morto naquela batalha. Os filhos de Átila conseguiram enfraquecer cada vez mais o império de seu pai, e logo chegaria um momento em que os Hunos praticamente desapareceriam da história. Não existe nenhum relato confiável sobre a aparição de Átila, mas há uma fonte de segunda mão fornecida por Jordanes, que cita uma descrição dada por Prisco. Ele foi um homem nascido no mundo para abalar as nações, o flagelo de todas as terras, que de alguma forma aterrorizou toda a humanidade pelos terríveis rumores espalhados no exterior a seu respeito. Ele era arrogante em seu andar, revirando os olhos de um lado para outro, de modo que o poder de seu espírito orgulhoso aparecia no movimento de seu corpo. Ele era de fato um amante da guerra, mas contido na ação, poderoso nos conselhos, gracioso com os suplicantes e tolerante com aqueles que uma vez foram recebidos sob sua proteção. Baixa estatura, peito largo e cabeça grande, seus olhos eram pequenos, sua barba rala e salpicada de cinza, e ele tinha nariz achatado e pele morena, evidenciando sua origem. O fim rápido de Átila foi sem dúvidas um alívio para os imperadores romanos, que viram a ascensão de Átila ser um grande incômodo para o império. Átila é conhecido como o flagelo de Deus, um homem que muitos acreditavam que foi enviado como o castigo de Deus. Muitas lendas cercam a vida de Átila, o que não resta dúvidas, é que ele foi um grande guerreiro, um excelente líder militar, que soube se aproveitar de um mundo que estava mudando rapidamente, e conseguiu derrotar e conquistar muitos inimigos. O líder Uno foi um dos homens mais conhecidos da antiguidade, assim como Júlio César, Ciro, o Grande, e Alexandre, o Grande. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram, conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho